Item 25, processo 48.500.63.33.2012.80. Pleito formulado pela CELG Distribuição S.A. para atualizar os valores recebidos pela Eletrobras relativos à subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores da subclass residencial de baixa renda. Diretor relator, doutor Antra Pepitone, informo que há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse processo é bem simples, trata mais aqui de um esclarecimento de um julgado a duas sessões atrás. Mas vou até para recuperar aqui a questão, vou fazer a leitura do relatório. Então na 15ª reunião pública, que foi no último 30 de abril, a diretoria da ANEL determinou que os valores que ficaram retidos pela Eletrobras por força do artigo 10 da lei 8631 de 2093, repassado pela Eletrobras a CELG, relativos à subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social aos consumidores da classe residencial de baixa renda, fossem atualizadas pelo IPCA, a partir do décimo dia da publicação de cada despacho homologatório da ANEL, até o dia 28 de junho de 2012, obedecendo-se ainda o disposto na Lei 10.192 de 2001. E essa decisão resultou na emissão do despacho 1320. E em 9 de maio de 2013, a CELG protocolou na ANEL a correspondência 586, na qual informou que a Eletrobras, em cumprimento ao despacho 1320, repassou em 3 de maio de 2013 a diferença entre os valores atualizados da subvenção econômica destinada a custear a aplicação da tarifa social e os valores históricos. A CELG informou também que tais valores foram repassados a preços de 28 de junho de 2012. E, diante disso, a CELG solicita que essa diferença deveria ser atualizada, também pelo IPCA, até o dia anterior à data de sua efetiva liberação que se deu agora. Aqui eu não sei se cabe sustentação oral, porque não estamos fazendo uma nova decisão. Estamos a tema apenas precisando melhor essa data. Exato. Eu vou até colocar um exemplo aqui para os senhores terem a perfeita compreensão. O montante histórico que deveria ser pago era de 350 milhões. Não foi porque a CELG estava inadimplente. Quando a CELG alcançou as condições de adimplência, que foi 28 de junho de 2012, ele foi pago. E fazendo a correção desse montante, então no dia 28 de junho de 2012, deveria ter sido pago 400 milhões. Os números são esses, só peco aqui pelo refinamento, deve ter alguns quebrados. Então era 350 mais 50, 400 milhões. No dia 28 de junho de 2012, a CELG foi paga, a CELG, 350 milhões ao invés de 400. Então ficou um déficit de 50 milhões. E o que se promoveu na decisão passada foi o pagamento dos 50 milhões. Só que esses 50 milhões foram pagos em valores históricos, na data de 28 de junho de 2012. E o que a CELG pleiteia, e o que eu corroboro, mas eu acho que não houve clareza na decisão passada, é tão somente que esses 50 milhões sejam corrigidos pelo IPCA até a data do efetivo pagamento que se deu semana passada. Então é exemplo até do que Julião fez aqui mais cedo, é apenas um esclarecimento da decisão já tomada. Se não estava claro essa questão no voto, agora se tem toda a clareza. Quer dizer, o que estamos já em discussão então, na verdade, como explicou o doutor André, o que se coloca aqui é estender, vamos dizer assim, para o que foi atualização monetária, a mesma lógica de trazer isso para o valor que efetivamente foi pago. Já que o principal foi pago em uma determinada data sem correção, sem atualização, agora se permitiu a atualização, mas ela só foi até a data do pagamento do principal. Como se pagou a atualização, que é a diferença em uma outra data, é simplesmente estender a regra de atualização para essa parcela até a data que efetivamente ela foi paga. Então somente isso que está dentro do espírito, vamos dizer assim, do conceito que nortiu aquela decisão e é esclarecendo que vai se clarear lá a decisão para que ela tenha esse alcance, que era o que era a pretensão. É isso, né? É isso, diretor-geral, o senhor sintetizou bem a questão. Aí aqui tem um dispositivo de voto que determina que o montante correspondente à diferença entre os valores atualizados pelo IPCA até 28 de junho de 2013, referentes à subvenção econômica destinada a custear a tarifa social e os valores históricos, objeto do despacho 1.320, ele deva ser atualizado pelo mesmo índice até a data do efetivo pagamento, que é da forma como foi sintetizado. Agora aqui só tem... Eu preparei para um novo despacho, não sei se caberia, já que está tendo essa dúvida, acho que seria válido aqui esse novo despacho. Um novo despacho ou uma retificação do despacho para tornar mais claro? Agora só me ocorreu aqui agora uma questão seguinte, porque aí senão vai ter um desdobramento que não tem fim. Na verdade, o principal se pagou lá em junho, é isso? 28 de junho de 2012, depois a correção monetária do principal, já se pagou também, né? Pagou semana passada. Bem, aí daqui a pouco tem a correção da correção, eu acho que não precisa também, né? Basta parar ali uma semana só, né? Então é só para... vale a pena deixar carimbado lá que a atualização se dará até a data que pagou a atualização semana passada, né? A gente deixa claro, porque também senão tem uma bola de neve aí que não tem fim. E o valor não é... o período é pequeno e o índice também está baixo. Estamos todos de acordo? Então, aprovada aí a retificação proposta pelo doutor André. Próximo item.